Música Nessa edição do Jornal do Nivates, moradores bloqueiam estrada geral no interior de Arroio do Meio. Número de portadores de HIV cresce 10% na região e ainda Lajadense se prepara para divisão de acesso. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal do Nivates, segunda edição, está no ar. Boa noite. O pelotão rodoviário da Brigada Militar autou cerca de 73 motoristas por excesso de velocidade durante o dia de ontem em rodovias estaduais do Vale. Foram cerca de 50 casos na rodovia estadual 287, em Itacoari, 4 na rodovia 130, em Arroio do Meio, e outros 19 em trechos da Rota do Sol e Via Láctea, na fiscalização feita pelo pelotão de Teutônia. Na Via Láctea, o limite de velocidade de 60 km por hora. Nas outras rodovias, o radar foi aplicado em trechos com limite de 80 km por hora. A Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização durante a Operação Viagem Segura Carnaval 2017, que acontece desta sexta-feira até a quarta-feira da próxima semana. A previsão de um grande fluxo de veículos em todas as rodovias federais do Estado, principalmente aquelas que levam ao litoral. Os trabalhos vão ser feitos principalmente nos pontos onde há maior índice de acidentes. Além disso, o combate ao crime vai ser intensificado com ações estratégicas. A rodovia estadual 482 foi bloqueada para o trânsito de veículos entre 7h30 da manhã e 2h da tarde de ontem, na localidade de Arroio Grande, em Arroio do Meio. Moradores da Estrada Geral de Dona Rita fecharam a via porque a empreiteira Giovanella retirou as máquinas. Essa obra é esperada há cerca de 20 anos pelos moradores. O asfalto, que é prometido há 20 anos na localidade de Arroio Grande, em Arroio do Meio, começou a ser feito há pouco tempo. Mas nesta semana, em função de um desentendimento entre o DAER e a empresa responsável pela obra, as máquinas foram recolhidas. E indignados, os moradores bloquearam a via. O problema aqui não é dinheiro da obra. O dinheiro está liberado para essa obra. O problema é problemas entre eles. Mas daí ficou acordado, então, que eles iriam, no primeiro momento, agora a Giovanella ia fazer uns acertos. E pós-carnaval, então, eles iam retornar. Suzete mora há mais de 20 anos nessa localidade. Não aguenta mais ter que conviver com a poeira dessa rodovia. É assim pela saúde também, né? E a gente não aguenta mais. A gente estava tão feliz quando as máquinas vieram. É a terceira vez. Agora pegaram e foram embora de novo. A gente já quase está perdendo a esperança, né? Isso a gente está fazendo para chamar atenção, para eles darem valor. Porque a gente paga imposto de tudo. A gente quer direitos também, né? Porque isso aqui já é estadual. Não é mais municipal. E por que o Estado não ajuda a gente se nós pagamos tudo que é tipo de imposto? Segundo o vereador Pantera, a obra deve retornar após o carnaval. A gente espera que se concretize. É para retomar as obras. Se isso não acontecer, aí a gente vai realmente protestar. A gente vai aguardar até o dia 6. O dia 6 é para retomarem as obras. Então, seria numa segunda-feira. Caso não retomarem as obras na segunda-feira, na terça-feira nós voltamos a trancar a pista, né? Só a gente não sabe certo ainda se vai trancar a VRS, a ERS ou a ERS 130. Isso aí é uma dúvida que nós temos ainda. Nós vamos conversar. Mas bem provável que seja a ERS 130. E a Univates está com inscrições abertas para 40 cursos de pós-graduação Lato Senso. Os cursos são divididos em seis grandes áreas. Gestão e Negócios, Saúde, Economia Criativa, Educação e Humanidades, Engenharias e Arquitetura e Direito. As inscrições podem ser feitas pelo site univates.br barra pós-graduação até o dia 6 de março. Mais informações podem ser obtidas com a Secretaria de Pós-Graduação pelo telefone 3714 7037 ou pelo e-mail pós-graduação arroba univates.br. Vamos para um rápido intervalo. Em seguida tem matéria sobre o aumento nos casos de HIV aqui na região. Já voltamos. Voltamos com a segunda edição do Jornal do Univates. Entidades ligadas aos trabalhadores rurais realizaram ontem uma manifestação contra a reforma da Previdência. O protesto reuniu cerca de 10 mil pessoas que são contrárias ao aumento da idade mínima para a aposentadoria dos agricultores. De Estrela, cerca de 60 agricultores se deslocaram ao Vale do Rio Pardo para protestar contra a reforma. A próxima manifestação está agendada para amanhã em Santa Rosa. O projeto de lei da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Lajeado, que propõe a independência administrativa da Casa, foi aprovado durante a sessão desta terça-feira. O texto cria cargos em comissão e altera o coeficiente salarial do diretor-geral do Legislativo, assessor jurídico e contador. Atualmente, o serviço de contabilidade da Câmara é realizado pelo Executivo. O número de casos de AIDS tem aumentado gradativamente, inclusive aqui na região. Em comparação com o último ano, 120 pessoas foram diagnosticadas com o vírus pelo SAI de Lajeado, um aumento de 10% nos cadastros do serviço. Hoje são 1.334 pacientes portadores do vírus HIV cadastrados no SAI, número que contempla óbitos e abandono de tratamento. Este paciente descobriu que tinha contraído o vírus em 2002. Comecei a ficar debilitado com diarreia e tal. Eu procurei um médico, né? E o médico, ele fez vários exames, né? Pediu vários exames e nesses exames ele pediu o exame de HIV, né? E aí, depois que eu voltei com os exames do médico, ele constatou que eu estava com o vírus, né? Um dado preocupante, segundo a coordenadora do SAI, é o de jovens entre 15 e 25 anos que contraíram a doença. Dos novos casos, em 2015, essa faixa etária representava 19%. Ano passado, 17%. É importante dizer que se eu tenho como me prevenir, não tem por que eu me pôr em risco para me contaminar com uma doença que não tem cura. Então, essa questão é importante. E de lembrar que o tratamento nem sempre é muito fácil. Então, as pessoas estão banalizando um pouco os cuidados. E o jovem, com essa questão, né? De achar que o que acontece não é com ele. E isso é próprio da adolescência. Número que também chama atenção é o de óbitos. Foram 187 no ano passado. E a maioria, homens. 128 são do sexo masculino e 59 do sexo feminino. É um dado muito sério, né? Que mostra o quanto os homens estão se descuidando, o quanto eles chegam mais tarde com diagnósticos tardios, porque eles não procuram o atendimento, o acompanhamento, como as mulheres, né? Lembra do paciente que nós mostramos no início da reportagem? Ele segue rigorosamente o tratamento e leva uma vida normal. Sou casado, né? Depois eu tive dois filhos, né? Eles não têm o vírus, porque o remédio, ele reduz, como eu faço tratamento hoje em dia, o remédio reduz a chance de transmissão para outra pessoa. Apesar do tratamento ser eficaz, o melhor método continua sendo a prevenção. É, prevenção é a melhor saída. E o Instituto de Oftalmologia de Encantado retomou as cirurgias nessa semana. 16 pacientes passaram pelo procedimento nos blocos cirúrgicos. O espaço passou por reformulação e agora pode realizar até 40 cirurgias de catarata por mês. No total, o centro pode realizar 100 cirurgias mensais, incluindo as de pouca complexidade. Estima-se que há cerca de 2 mil procedimentos em atraso. Mais de 9 mil pessoas consultaram o tempo que o centro esteve interditado, o centro cirúrgico desse espaço esteve interditado. E no próximo bloco tem a previsão do tempo para amanhã. Não sai daí, a gente já volta. Começamos esse bloco falando de INSS. O governo federal já cancelou mais de 43 mil benefícios de auxílio-doença irregulares em apenas sete meses, com o pente fino nos benefícios do INSS. A economia foi de R$ 715 milhões ao Fundo da Previdência. No total, vão ser chamados 530 mil beneficiários com auxílio-doença e R$ 1,175 mil aposentados por invalidez, com mais de 60 anos que estão há mais de dois anos sem perícia. Os trabalhadores que moram fora do país e possuem valores em contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, podem solicitar o saque de valores em consulados. O calendário é o mesmo que vai ser seguido por aqueles que residem no Brasil. As contas de luz devem ficar 7% mais caras neste ano em todo o país. O governo deve R$ 62 bilhões em indenizações às transmissoras de energia. Até 2024, vai haver reajustes na conta de energia por causa dessas indenizações. A população vai ter 8 anos para pagar a dívida. A primeira parcela deve ser de cerca de R$ 10 bilhões. E agora a previsão do tempo. Amanhã, o sol ainda aparece com nuvens, mas no decorrer do dia, uma frente fria avança pela costa gaúcha e impulsiona umidade sobre o estado, deixando as condições favoráveis para a chuva. Em Lajado, a temperatura fica entre 20 e 33 graus. Em Reubado, fica entre 20 e 31 graus. Já na cidade de Poço das Antas, a mínima deve ser de 21 e a máxima de 32 graus. E no próximo bloco, a preparação do Lajadense para a divisão de acesso do Gauchão. É em seguida, não sai daí! Voltamos com o quarto e último bloco do J.O. O pagamento com desconto de 15% do Imposto Peredial e Territorial Urbano, IPTU de 2017, vai terminar nesta sexta-feira aqui em Lajado. Para quem quiser pagar até o dia 31 de março, o desconto vai ser de 7,5%. Quem pagar até o dia 28 de abril, o desconto é apenas de 5%. O prazo limite para pagamento termina no dia 26 de maio, sem desconto. Ainda existe a opção de parcelamento em até 7 vezes, com parcela mínima de R$ 50,00 e com o primeiro vencimento para 10 de junho. Faltam 30 dias para a quinta edição do Reload Cinde Lojas, que neste ano ganha formato de festival, com uma proposta multidisciplinar, unindo workshops e palestras, oferecendo painéis sobre gastronomia, arquitetura, marketing RH, sustentabilidade e varejo. O evento acontece no dia 21 de março, a partir do meio-dia, no Clube Tiro e Caça. Agora falamos de esporte. Depois de perder a final da Copa Siga para o Santa Cruz, o Lajadense continua a preparação para agora disputar a divisão de acesso do Gauchão. Força necessária para vencer as dificuldades e superar obstáculos. No caso do Lajadense, importante para levar o time do técnico Bandeira de volta para a primeira divisão do Gauchão. O Alviazul concluiu uma Copa Amistosa, que era uma preparação para a divisão de acesso. Olha, foi bem interessante para nós. A gente teve essa oportunidade de já disputar uma competição. E isso é bom porque já coloca no dia a dia, trabalha essa questão do caráter competitivo, de brigar por um objetivo. Tinha a questão do troféu, tinha a questão do título e era importante. Mas a gente não lamenta ter perdido o título. A gente fica satisfeito por ter podido aproveitar bem esses jogos para fazer algumas análises, ter visto evolução na equipe. A gente veio de uma competição forte, onde a gente vai encontrar equipes que vão brigar pelo acesso, que também é nosso objetivo. E serviu de lição. Claro que a gente queria sair com o título da competição, mas a gente levou muitas coisas positivas desses amistosos, desses jogos, que a gente vai acabar enfrentando esses adversários durante a competição. E só tem coisa boa. Acho que é trabalhar em cima dos erros, corrigir o que a gente estava errando e tentar maximizar os acertos. O clube ainda tem um amistoso no sábado, às 4 da tarde, na Arena Alviazul, contra o Aimoré de São Leopoldo. Eu vejo muito mais acertos do que erros e agora são coisas pontuais, com o tempo que a gente tem ainda de pré-temporada, para poder se organizar, corrigir, evoluir para chegar bem no dia 5. E talvez o que a divisão de acesso mais exija do elenco seja adaptação. É uma competição totalmente diferente. A gente costuma comentar que o atleta que joga a divisão de acesso aqui no Rio Grande do Sul joga em qualquer lugar. Porque é uma competição que muitas vezes tu vai jogar num campo bom aqui, como o do Lajadense, mas tu também vai jogar em Cristimal, tu também vai jogar em Panambi, campos menores, com mais pressão, o torcedor mais próximo. Então, nessas situações a gente tem que saber se adaptar. Eu comento muito com isso, que quem tem capacidade de se adaptar para as dificuldades que a gente encontra, tem uma capacidade, ou melhor, uma possibilidade maior de poder vencer. Acho que é uma competição que tem um pouco mais de força, de vontade, e acho que o nosso grupo está bem preparado, a gente está treinando bem no dia a dia. Eu tenho certeza que essa mescla de jogadores experientes com jogadores jovens vão dar conta do recado. Eu tenho certeza que a gente está fazendo um bom trabalho, a comissão também está de acordo. Então, é isso, é continuar trabalhando que os resultados vão vir. Os festejos de carnaval vão acontecer em três cidades do Vale. Estrela, Fazenda Vila Nova e Bom Retiro do Sul. Os municípios definem os detalhes finais, mas já apresentam a programação. Em Estrela, a folha acontece no dia 4, no Calçadão. Em Fazenda Vila Nova, o festejo vai ser no dia 11, na Avenida Rio Grande do Sul. Já em Bom Retiro do Sul, o carnaval é no dia 18, na Avenida Jorge Fete. A segunda edição do Jornal do Univates fica por aqui. Mais notícias amanhã, na primeira edição do Jornal do Univates, ao meio-dia e 15. Obrigado pela sua companhia e boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho